Começa nesta sexta-feira, dia 9 de dezembro, a partir das 15 horas e segue até o próximo domingo. O objetivo, segundo o pastor Suelio Duarte, é de um culto em prol do avivamento, fé, evangelização e milagres. Nós estamos no terceiro da atmosfera de milagre e o objetivo dele é milagre, cura, libertação. E nós estaremos começando nesta sexta-feira a partir das 15 horas, às 19h30, no sábado às 19h30. E nós encerraremos no domingo às 19h30. O objetivo é milagre, cura e libertação. A população em geral participa do evento que já vai para a sua terceira edição. Ainda segundo o pastor, as outras edições foram consideradas um sucesso. Os cantores são da nossa igreja local e o pastor que vai estar conosco é um pastor que nós convidamos, o Nilson Campos, um conferencista, que ele é usado muito na área de cura, de milagre, na área de libertação. E ele vai estar conosco nesses dias. Todos estão convidados a participar, de confresa e região. Nós tivemos há dois anos atrás, fizemos o primeiro e o segundo da atmosfera. E nós tivemos uma aceitação positiva. Deus, ele de forma poderosa manifestou o seu poder. Muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram libertas. E o mais importante, muitas pessoas renderam a Cristo, que é o nosso objetivo principal. Quero convidar você, você que está passando por um momento difícil, financeiro, quem sabe, enfrentando uma enfermidade. Nós estaremos aqui orando ao seu favor, clamando a Deus pelo milagre na sua vida e você é o nosso convidado especial. Você que faz parte de outro ministério, não importa a sua religião, estamos aqui de braços abertos para receber você. O nosso endereço está na Rua Jerusalém, número 78, no centro. Começa na sexta-feira, às 15h. A partir dessa sexta, teremos culto à tarde e no período à noite. À noite nós começaremos às 19h30, no sábado às 19h30 e encerraremos no domingo às 19h30. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho